Olá, Bem Nutridas maravilhosas! Vamos para mais um bate-papo com a Bem Nutrida Oficial. A Nátaly vai entrar aqui para contar como foi para ela a eliminação da candidíase, eliminação do intestino preso, de sintomas que são característicos do desequilíbrio da disbiose, da síndrome fúngica. Você que é nova por aqui, comenta nova para eu saber, para eu te dar as boas-vindas. E você que se cadastrou no evento Regenera, já estamos aí com a segunda aula do aquecimento, foi disponibilizada hoje, então você já pode assistir o aquecimento da consulta aula 2. E se você está perdida por aqui, não sabe por onde começar, Sheila, cheguei agora, tipo a Giane, a Rai. Então, chegou agora, você vai fazer o seguinte, quando acabar o conteúdo aqui de hoje, você vai entrar no link ali do meu perfil do Instagram e vai assistir a consulta aula 1 e 2. E depois você vem aqui para o Instagram e comenta o que você aprendeu, para você poder receber a premiação, que é um livro de inspiração de receitas que eu disponibilizei no meu aniversário, que foi ontem, para que vocês já começassem aí a se inspirar, a observar a alimentação de uma outra forma e para você ter fé no poder da farmácia de Deus na sua vida. Que é isso que vai fazer com que você elimine esses sintomas, que você controle, tenha remissão e aquilo que pode ser curado vai ser curado e aquilo que não pode ser curado, como uma doença autoimune, você tem remissão e você segue sua vida no seu servir, tá certo? Porque Deus não quer você aqui com doença, não. Deus quer você aqui saudável, tá certo, mulheres maravilhosas? Então vamos lá, deixa eu procurar aqui a Nátaly. Nátaly, se você estiver aqui, você me manda um oi aqui nos comentários para eu te adicionar. Estou um pouco perdida aqui nos comentários, deixa eu atualizar aqui. Quanta gente nova, maravilha, sejam bem-vindas, Ju, Barbosa Rodrigues. Quem já assistiu a consulta, aula 2, comenta aqui para eu saber se você já assistiu a consulta, aula 1 e 2. Quem já assistiu, comenta aqui para eu saber. Maria, primeira vez. Maria, seja bem-vinda. Você provavelmente começou a me acompanhar porque você quer eliminar algum sintoma ou vários sintomas. Então nós estamos aí numa semana de aquecimento, onde eu disponibilizo um conteúdo organizado. Porque o maior segredo, mulheres, é vocês pegarem o conteúdo de forma organizada, certo? Então o conteúdo, quando você assiste pílulas aqui no Reels ou pega um post, isso são pílulas do conteúdo. Não tem ali um passo a passo exatamente do que você tem que fazer. E aí essa semana eu estou disponibilizando um conteúdo organizado para você organizar de fato a sua saúde. E só assim você consegue eliminar sintomas, tá certo? Se você fica só navegando, pegando peças de forma desorganizada, você se perde e não consegue concluir o seu tratamento, né? Você não sabe o que está melhorando, o que está piorando, o que falta, a combinação dos alimentos, a organização. Então, quem já assistiu, só a Giane assistiu, a maioria que está aqui está tudo perdida, não sabe nem o que está fazendo aqui, é isso? Estão tudo navegando, está tudo navegando. Nátaly, você está aqui? Você está online? Você está online? Espera aí que eu estou procurando a Nátaly aqui, eu acho que ela não entrou ainda. Ah, achei! Estava perdida aqui. Para deixar o vídeo melhor, mais visível, e aí depois eu abro os comentários para orientar vocês, para tirar as dúvidas de vocês. O mais importante agora é você tirar qualquer distração que tem aí, nesse momento, e foque aqui no conteúdo. Foco, mulher. Duas coisas. Organização do conteúdo e foco naquilo que está sendo conversado, explicado. Senão você se perde, tá bem? Eu vou fechar aqui os comentários para poder deixar o vídeo bem visível. E já volto, já abro os comentários para tirar as dúvidas de vocês. Nátaly, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela honra, a sua vida, o seu tempo, por você entrar aqui para ajudar mais mulheres, contando uma parte aí da sua história. Muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Sheila. É uma honra estar aqui ao seu lado, né? Eu lhe acompanho há muito tempo e sempre assistia suas lives e pensava, né? Eu mentalizava um dia e eu quero estar com a Sheila, contando também o meu progresso, as minhas melhoras. E o meu dia chegou, porque estou muito feliz de estar ao seu lado. Ai, que bênção, que bênção. Muito obrigada, Nátaly. Tenho certeza que você vai inspirar muitas outras mulheres a esse mesmo progresso. Nátaly, conta de onde você fala, a sua idade, e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo? Como foi essa identificação dos sintomas para você? Conta um pouco da sua história. Eu falo de Segipe, Tobias Barreto. Tenho 33 anos e eu tenho vários problemas da síndrome infúndica, né? O que mais me causava preocupação era o intestino preso. Inclusive, eu passei, eu fiz vários exames, passei por médicos, ia para nutricionista e não se resolvia. E em nenhum desses exames, a médica me disse assim, olha, falta em você a ausência dos movimentos peristaltos. E no seu caso, a alimentação não resolve, só resolve de duas formas. Ou você tomar laxante ou você fazer fisioterapia. Só que eu não fiquei, assim, satisfeita com esse resultado, né? E aí eu sempre buscava algo. Mas além do intestino preso, eu também tinha aquela coceirinha no ouvido. Eu tinha os carocinhos no braço, atrás. Eu tinha... Ih, peraí, Nátaly, que travou o sinal um pouquinho. No momento que eu estava gestando, que minha imunidade estava baixa. E aí foi nesse momento... Eu seguia, já assistia as lives. Ô, Nátaly. Oi. O sinal travou um pouquinho. A sua internet, eu acho que deu uma quedinha no sinal. Você está me vendo, me ouvindo bem? Estou. Tá. Peraí, acho que agora voltou. Vamos só recapitular, porque na hora que você começou a contar, começou a craquelar, que deu uma travada. Você estava na parte da coceira do ouvido. Então, eu tinha o intestino preso, a coceira no ouvido, rosácea, cabelo que caia muito, unhas fracas. E por último, no momento que eu estava gestante, que a imunidade estava baixa, eu descobri a candidíase. E aí, nesse momento, tendo tudo isso, eu já lhe conhecia e ficava pegando as dicas e tentando fazer, né? E eu já tinha uma alimentação saudável, eu já praticava atividade física, eu já fazia acompanhamento com o nutricionista. E aí, quando eu descobri a candidíase, eu fiquei assim, muito triste, muito decepcionada. Então, a própria médica que me deu o diagnóstico e solicitou o exame, foi ela que me indicou você. Aí eu disse, não, eu já conheço a Sheila e tal. Aí ela disse assim, mas você já participa das bem-nutridas? Você comprou o protocolo? Eu disse, não, ela pode comprar. Então, a médica, ela já tinha feito, ela já tinha participado com você. Ela teve resultado, então todas as pacientes dela, que tinha candidíase, ela indicava. E aí, naquela hora que a médica me deu o aval dela, assim, que eu conheci alguém que fez o protocolo pessoalmente, que fez, que deu certo, que ele me deu confiança. Poxa, então esse é o meu momento. E aí, Sheila, eu já estava no final da gestação, então eu fiz o protocolo durante o puerpério do meu segundo filho. Então, eu já tinha uma criança, meu puerpério tinha sido complicado. E aí, na segunda criança, eu resolvi, no meu puerpério, fazer o protocolo. Eu disse, vou aproveitar que eu estou com restrição alimentar e é esse momento que eu vou fazer. E aí, veio o melhor de tudo. Nesse momento, meu filho, por 15 dias, ele precisou ser internado de bronquiolite. Eu tinha feito uma cesariana. E aí, eu precisei ir. Como eu amamentava, eu tive que ficar com ele, não podia ser outra pessoa. E aí, naquela recuperação da cesariana, eu tinha que estar ali dando atenção à criança e dormindo sentada, sem sono de qualidade, preocupada. Mas, vivendo todo esse contexto problemático, foi impressionante. Como eu tive agilidade, como eu tive clareza nas ideias, como eu passei um puerpério tranquilo. Isso é muito importante, porque, assim, meu outro puerpério, eu chorava muito. Eu fiquei muito sensível. E esse puerpério foi muito diferente. Muito diferente. E eu tenho certeza que foi por conta do protocolo, por conta da alimentação. Por conta das coisas que eu vinha comendo e as coisas que eu, principalmente, tirei. Então, eu segui o protocolo. Arrisca, arrisca mesmo. Fiz tudo certinho. E aí, assim, tudo melhorou. A candidíase desapareceu. O intestino preso, que eu recebi um diagnóstico que não tinha jeito com a alimentação, teve sim, né? Meu intestino hoje, ele funciona com regularidade. Minha rosácea, ela diminuiu muito. Meu cabelo, ele melhorou até o crescimento do cabelo. As unhas pararam de quebrar. Então, assim, eu vi muitos benefícios, mas o melhor de tudo foi essa clareza, né? Na tomada de atitudes. Então, no momento de sensibilidade, que eu precisei agir, que eu precisei internar uma criança, que eu precisei fazer uma transferência de um hospital para o outro, eu estava ali à frente, forte. Assim, eu fiquei impressionada. Como eu fui rápida, né? Para fazer as coisas. Como eu não chorei, como eu não fraquejei, né? Então, assim, o protocolo, a alimentação, ela fez toda a diferença, né? E vem fazendo. Porque, assim, não é só o momento. Você tem que levar isso para a vida. É para a vida isso. Se você quer estar com os resultados, escolhendo os resultados todos os dias, você tem que tomar o protocolo para a sua vida. Então, assim, eu sou muito feliz de ter encontrado você, de ter comprado. Valeu a pena, muito a pena. Porque, assim, eu já tinha feito muitas coisas, né? Já tinha pagado vários nutricionistas, já tinha tomado medicação. E eu já tinha feito a fisioterapia para poder regularizar o intestino. Eu fiz a fisioterapia, mas, assim, enquanto eu fiz a fisio, funcionou. Mas depois que parou a fisio, voltou tudo de novo. Então, assim, foi sensacional, né? Quem tem dúvidas em relação ao protocolo, não tem. Eu tenho a segurança, né? Comprou, assistiu às aulas, fez tudo direitinho, né? Eu assistia, eu anotava, eu resumia, eu tenho tudo anotado. Todos os slides, todos salvos. E para todos os meus amigos, eu indico, né? A síndrome fúrgica está aí, né? E uma coisa que eu tinha, Sheila, que eu fazia, que eu tenho certeza que foi o que me causou a síndrome fúrgica, é que tinha uma fruta. Aí a fruta tinha um pedacinho de fungo. Aí eu fazia o quê? Retirava e comia o resto, né? Mesmo sabendo que ali tinha... O fungo estava espalhado, só que não estava visível, mas estava ali. Mas, ah, não vou desperdiçar esse morango, não vou desperdiçar esse mamão, não vou desperdiçar esse tomate, né? E aí eu comia, né? Eu comia, eu tinha esse hábito de comer. Então, eu tenho certeza que uma das coisas que fez com que eu tivesse a síndrome fúrgica foi isso. Então, eu sou muito feliz. Eu colho até hoje os resultados, né? Até a conselha no ouvido também melhorou. Que benção! E uma curiosidade, Nathalie. É Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie. Você tem ideia de quanto que você tinha gastado procurando ajuda? Não, eu não tenho ideia. Nunca calculei, mas assim, foi muito dinheiro. É porque muitas vezes a gente não faz a divisão do quanto que a gente gasta com a doença, né? Vai indo um mês, vai indo outro e tudo mais. E para você, na sua casa, foi tranquilo para você aplicar o método? Como foi para a família? Então, quando eu resolvi fazer, né? Aí eu mudei tudo. Investi nos temperos, nos chás, tudo. Então, eu fiz assim, uma mudança radical, né? E aí, assim, algumas pessoas me seguiram em casa, né? Como minha mãe, né? Minha mãe, poxa, que legal! Vou fazer isso também, né? Então, ela mudou também alguns hábitos, né? Não foi fácil, assim, não é fácil. Principalmente quando você sai, né? Que você vai em uma festa, em um evento. Às vezes, você está seguindo aquele protocolo. Às vezes, tem momentos que você tem que passar pela restrição para você colher os frutos, né? Não tem como. Mas é possível, né? Não é fácil, mas é possível. E o melhor é o sentir. Como que você está se sentindo hoje? Ah, eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo feliz, né? E é como eu falei aqui, assim, essa questão da clareza mental, assim, foi o melhor fruto que eu pude colher, né? Essa nitidez nas ideias, essa rapidez no pensamento, né? E como alimento, porque eu já lia sobre isso, mas, assim, eu vi na prática como alimento influencia no nosso emocional. E você percebeu, conforme você foi eliminando os sintomas, o que foi embora primeiro? O que demorou um pouco mais? Eu pergunto porque cada mulher tem um órgão de choque. Cada pessoa difere. Como que foi para você a eliminação? Eu senti a melhora, assim, o que eu percebi primeiro foi a pele, né? Então, assim, a rosácea, assim, minhas bochechas eram muito avermelhadas. Então, eu senti a primeira melhora foi na pele. Depois da pele, eu fui sentindo cabelo, unha, né? Primeiro eu senti essa parte externa. E depois eu senti a parte interna. E, assim, o método chegou numa hora boa, porque na cesariana a gente toma antibiótico, né? E aí o antibiótico, assim, poxa, desregulou tudo. Ele piorou ainda mais a minha situação com a candida. Ficou, assim, horrível. Horrível que eu olhava, assim, Senhor, isso aqui tem jeito, né? Então, eu fui vendo a melhora na parte externa e depois eu fui vendo na parte interna. E uma coisa assim, Sheila, que eu gostaria de comentar também, que eu percebo, é o quanto, assim, as pessoas investem muito hoje nessa parte externa, né? E esquece da parte interna. Então, às vezes, a gente acaba camuflando alguns problemas, né? Então, o investimento do interno, da nossa saúde, eu acho que ele tem que vir em primeiro lugar. E quando isso acontece, quando essa mudança acontece, é consequência o nosso cabelo melhorar. Eu não vou precisar usar um creme caro, porque começou de dentro pra fora. A nossa pele, ela começa a melhorar, a nossa unha começa a melhorar, né? E isso fica notório. As pessoas também começam a observar isso. Perfeito. É isso. É a regeneração. Isso. E se você puder deixar uma mensagem pras mulheres que estão assistindo aqui, e muitas vão assistir depois, escutando a sua história. Muitas estão desacreditadas. Estão naquela fase do... Eu já fiz de tudo. Eu já passo como nutricionista. Eu já como saudável. Igual você falou aqui no começo. Eu já tinha minha nutricionista, eu já tinha minha médica, e eu já comia saudável. O que você gostaria de deixar de mensagem pra elas que estão nessa fase? Falar assim, não, eu não acredito que pra mim vai dar certo, porque eu já fiz todas essas outras coisas. Que foi até uma mensagem que você escutou, né? O que você gostaria de deixar aqui pra elas? É, o que eu queria deixar com mensagem é que pra você que está nos assistindo, você é merecedora, merecedora de ser uma bem nutrida, né? Se colocar como merecedora. Porque muitas vezes a gente vai colocando muitas coisas como prioridade, e a gente vai se deixando pra trás. Como a gente vai cuidar dos nossos se a gente não cuidar de nós mesmas primeiro? Então, se colocar em primeiro lugar, não é um ato de egoísmo. Ao contrário, é você cuidar de si e você cuidar da sua família, né? E quando a gente está bem, toda a nossa volta fica bem. Então, vai muito além da nossa saúde, né? Esse autocuidado. É autoestima, é amor próprio. Então, a mensagem que eu deixo é que vale a pena participar, vale a pena ser uma bem nutrida. Se você já segue a Sheila, já assiste as lives, né? Isso é bom, mas não é o suficiente, né? E se você for olhar, a gente, como a Sheila me perguntou, a gente vai fazendo vários gastos, né? Não vai nem anotando esses gastos. E quando você vê, se torna muito maior do que participar da bem nutrida e resolver de uma vez por toda. Então, assim, se o meu problema, ele teve solução, um problema que eu recebi no diagnóstico que não teria com alimentação, o seu também tem. Então, se ache merecedora, né? E faça parte das bem nutridas, né? Vai ser a melhor escolha que você vai fazer da sua vida. Que bênção. E uma curiosidade, quem foi a médica que te indicou? Ela é uma clínica geral. O nome dela é Simone, doutora Simone. Ela fazia o protocolo, ela viu o resultado e para todas as pacientes dela, ela indicava. Legal. Se você vê-la novamente, manda um beijo para ela. Eu gostaria de conhecê-la. Porque às vezes fala, como são muitas mulheres, então pode ser que ela tenha me mandado alguma mensagem, mas eu já não lembro. Bom, Nátaly, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, obrigada pelo seu relato. Tenho certeza que vai tocar o coração de muitas mulheres que estão aqui, que vão escutar depois também, que estão se sentindo aí desencorajadas, estão com os sabotadores aqui rondando a mente, de achar que já fizeram de tudo. E tenho certeza que a sua história, o seu depoimento, vai tocar muita gente aqui. Muito obrigada, Sheila. Foi um prazer estar aqui com você. Eu sou sua admiradora, né? E como eu lhe disse, eu indico para todo mundo, né? Os meus amigos. Eu já vou fazendo diagnóstico, né? Não é certo, mas poxa, eu acho que você está com a síndrome flúrgica. Vai se seguir a Sheila, né? Até as nutricionistas que eu vou, eu disse, olha, siga a Sheila, né? E aí a pessoa diz, não, eu já estou seguindo, né? Então, assim, o seu alcance, ele é muito mais do que você imagina. Você ajuda muitas pessoas, né? E eu tenho muita gratidão, sou muito agradecida a Deus pelo dom da sua vida, pela sua disponibilidade, pelo seu amor, né? Você entrega conteúdo com amor, com responsabilidade. Você é uma pessoa, assim, eu não lhe conheço, mas pelo que você é extremamente dedicado ao que você faz. Quando você marcou, assim, vou entrar às seis e às seis horas, né? Esteja me esperando lá que eu vou estar às seis e às seis. Então, você é dedicado com o seu público, você se preocupa com como você vai chegar, com sua aparência, tudo. Então, assim, muito obrigada pela sua entrega. A gente é muito feliz por ter você. E a gente tem muito profissional bom, mas que não entrega esse conteúdo, então acaba, não entrega esse conteúdo na internet, então acaba tendo um alcance menor, né? Então, assim, eu só conheço você falando de síndrome púngica no Brasil, né? Então, imagine se você não se colocasse à disposição, né? Das pessoas. Quantas mulheres não estariam como eu, né? Parada, estagnada, fazendo, 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 e não vendo essa melhora. Então, muito obrigada, Sheila. Eu que agradeço a sua dedicação, o seu amor, a sua entrega. Obrigada a você. Obrigada por me dizer. E você sabe que toda vez que eu entro aqui para escutar vocês, assim como nas mentorias lá do método e tudo mais, é onde eu me alimento, né? É assim que eu vou vendo que realmente faz sentido tudo que eu coloco aqui todos os dias, que também é muito desafiador estar aqui todos os dias, mas todo mundo tem o seu servir, a sua missão, eu sei que você tem a sua também, e fico muito agradecida por você me dizer isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço. Um grande beijo. Um beijo. Eu vou continuar aqui, vou tirar algumas dúvidas. Um beijo. Obrigada. Bom, mulheres maravilhosas, e aí, o que vocês acharam? O que vocês sentiram escutando ela falar? Essa é a parte mais importante. Achar ou não? O que vocês sentiram? Porque achar é uma coisa muito relativa, né? O que você sentiu escutando? Porque o mais importante, claro, não há respeito do que ela acompanha sobre mim, né? A forma que eu exponho o conteúdo, mas em relação ao que vem sabotando os seus pensamentos. Aquilo que você vem pensando repetidamente, que talvez esteja impedindo você de realmente ter a vida que você merece. Porque esse senso de merecimento pode parecer algo estranho, assim, que é meio lógico que eu acho que eu sou merecedora, mas não é... Se você vive com sintomas, se acostuma com a doença, é exatamente isso que a sua mente acredita que você merece. E é isso repetidamente, a sua vida fica em volta, acontecendo em volta da doença. A sua vida se resume à doença. E não pode ser assim. Na verdade, poder pode, porque são escolhas. Todo dia a gente escolhe. Todo dia a gente pode escolher. Assim como num relacionamento, todo dia é um plantio, é uma conversa. Na saúde também é a mesma coisa. Todo dia... Cada dia ele é único. Não precisa ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Precisa ser feito. Feito um pouco todos os dias. E muitas vezes fazer sozinha, até dá. Até que você consegue fazer sozinha. Mas quanto tempo você vai levar para fazer isso sozinha? Quanto tempo você vai levar para organizar tudo isso sozinha? Eu levei 15 anos para entender tudo, para organizar, para criar a metodologia, para aprender com os meus mestres. E tudo que eu coloco aqui para vocês é com a intenção de impulsionar que o seu resultado venha o mais rápido possível para você entrar aqui ao vivo comigo, assim como ela entrou, e contar a sua história, porque eu sei que a partir do momento que você dá o seu testemunho, você toca o coração de outra pessoa. Então, eu quero que você tenha o resultado mais rápido possível, porque isso aqui só continua dando certo conforme a gente vai nutrindo, nutrindo de testemunhos, de pessoas que estão eliminando, estão eliminando, que é esse o propósito. É esse o propósito. Inocência maravilhosa. Então, Nailen, sobre essa coceira insuportável no corpo, ela tem a ver com aquilo que você come, tá? Não é sobre o creme caro que o profissional talvez tenha te passado, sobre o corticoide, tem relação com o que você come. O que você come influencia a sua mente também, as suas emoções. Uma coisa está totalmente relacionada à outra, tá bem? Márcia, tudo que eu vou colocando aqui ajuda na candidíase na boca também, tá? Que é a candidíase oral, que é o sapinho. Independente da parte do corpo que vocês tenham sintomas, a metodologia serve, porque ele trata o sistema digestivo completo, independente da parte do corpo. Pode ser a unha, pode ser a boca, pode ser o corpo cabeludo, tá bem? Jaqueline perguntou sobre endometriose. Endometriose, o foco é síndrome fúngica, baixa imunidade, inflamação. A endometriose entra no quadro de inflamação, então vai te ajudar sim, tá? Claro, e ajuda você também, tá? Fabiane, finalmente, estou vendo uma luz no fim do Antônio, quero um dia poder dar meu testemunho, amém. Marca a data, Fabiane. Então, se você já assistiu a consulta aula 1, por exemplo, você começou no dia 18, vamos supor que você tenha assistido dia 18 de setembro, então você marca uma data de conclusão, que é quando você vai concluir a terapia nutricional. Então, você vai concluir o método, um exemplo, vou terminar o método em outubro, em novembro. Marca a data, porque aquilo que a gente não marca a data, a gente não conclui, a gente não faz. Então, marca a data do início do seu tratamento e a data do término, tá? E a consulta aula 2 foi liberada, tá? Deixa eu só avisar vocês aqui novamente, essa semana está acontecendo o aquecimento. Então, o aquecimento são liberadas, consultas aulas gravadas, organizadas, porque qual é a dificuldade de vocês aqui na internet, na navegação, nos vídeos e tudo mais? O conteúdo não está organizado, não tem um planejamento, então vocês vão pegando peças totalmente desorganizadas e vocês se perdem. E eu disponibilizo essa semana de aquecimento gratuitamente, com conteúdo extremamente relevante e importante, para que vocês já comecem o plantio de vocês. E dia 25, a gente vai fazer o encerramento dessa semana, que é a próxima segunda-feira. E aí eu abro oficialmente a turma do método SP, que é o tratamento completo, o protocolo com passo a passo e que tem consulta individualizada incluso, com a minha equipe, tá? Então vocês recebem acompanhamento, tanto individual quanto em grupo, porque é importante vocês estarem se relacionando com outras mulheres que querem saúde também. É importante vocês conversarem com outras pessoas que querem o mesmo que vocês. Então a gente faz esse movimento juntos e separados individuais, para que vocês tenham uma análise individual, tá certo? Então sigam aqui firme, vão assistindo os conteúdos, vão se organizando e vai anotando, assiste prestando atenção mesmo, sabe? Assiste fazendo suas anotações, é um momento de evolução, porque se você não consegue ser especialista em você, se você não consegue entender o que está acontecendo com o seu corpo, um terceiro que vai te atender, então você vai numa emergência, num médico, ele só vai olhar o local, a parte central que você está se queixando, ele não vai olhar o seu todo. E aqui eu te mostro como que você vai fazer essa análise do todo, para você poder realmente entender o que está acontecendo e a gente te ajudar mais rápido. Tá? Então assistam e depois voltem aqui e comentem as fotos que eu propus para vocês, para vocês terem um reforço positivo em relação ao conteúdo, então vocês vão comentar as fotos que eu venho postando aqui no Instagram, e dia 25 a gente faz o encerramento, tá bem? O link está aqui no perfil do Instagram ou comenta aqui Regenera, que aí você recebe o acesso no seu direct para você poder assistir, tá bem? Quem é nova por aqui e não assistiu nada, fique tranquila que você não está atrasada, você pode assistir, está disponível, está gravado, isso vai acontecer no decorrer dessa semana, só que vai assistir no mais rápido possível para você poder entrar aqui e interagir já com o conteúdo organizado na sua mente, para você poder escutar as bem-nutridas oficiais contando os depoimentos, os testemunhos delas, e aí você já começa a entender melhor a sua situação, a nutrir a sua fé, tá certo? Senão você fica perdida aqui, não estou entendendo nada que ela está falando, não sei o que está acontecendo, então você precisa fazer a sua parte, faz sem, Sheila, estou cansada, estou estressada, mesmo assim faz, tem que ser feito, precisa ser feito, e agora é o momento para você fazer isso para você em 2023 se libertar desse sintoma, senão você não vai se libertar em 2023, talvez 2024, talvez 2025, mas 2023 a última chance é agora, tá bem? Maravilha, Evelyn, que bom que está fazendo sentido para você, melhora também o inchaço abdominal, tá? A psoríase também pode ser tratada, sim, entre remissão, a doença autoimune, ela entra em remissão. Ah, Jane, que bom que melhorou seu intestino, que benção. A Fabiane comentou aqui sobre a autoestima, assim, o principal, autoestima, não só pela candidíase e vulvaginal, a autoestima fica impactada pela pele, pela unha, pelo cabelo, por tudo, pelo físico, a gente fica desconfortável quando o nosso corpo não está legal, né? Quando já tem alguma alteração na nossa pele, a gente já fica desconfortável. Eu, por exemplo, quando eu era muito nova, eu tinha muita doença na pele, tinha muita micose, muita acne, e eu não entendia que isso tinha relação com a alimentação. Eu nem era estudante de nutrição. Mas olha só como Deus, ele vai guiando a gente, né? Então, muito do que eu fui tomando de decisões foi através daquilo que eu ia aprendendo através da Bíblia, daquilo que eu era conduzida ali com o conteúdo, que eu estudei em escola religiosa, pratiquei também dentro da igreja, estudei Bíblia e tudo mais, e lá sempre falava de alimentação. Só que isso da alimentação já é citado há séculos, né? Então, tem as medicinas ancestrais que já falavam da alimentação. Só que, existe duas indústrias que não querem que você seja sábia usando os alimentos a seu favor, que é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Então, não é sobre só cortar o alimento. A Serena até colocou aqui, ah, eu tô cortando todos os alimentos e tudo mais. É porque você precisa incluir os alimentos com uma organização correta. Então, o método, ele não é sobre cortar. Cortar o alimento, você não precisa de mim pra cortar o alimento, você não precisa da minha equipe pra isso. Você precisa organizar a sua terapia nutricional. E essa terapia nutricional precisa da inclusão dos alimentos com uma certa repetição de alguns grupos ali de proteção, que vocês vão entender isso mais pra frente. E aí, diante dessa organização, depois vem uma parte ser necessária de suplementação, que é aquilo que você não alcança pela alimentação, depois você inclui. Por isso que vem primeiro a regeneração. A regeneração é incluir aquilo que às vezes tem décadas que você não consome. Porque tem coisas que a gente consome, ah, mas eu consumo duas, três vezes por semana, mas isso é insuficiente pensando em cura de desbiose e de síndrome fúngica. Desbiose nada mais é que desequilíbrio. É o corpo desequilibrado porque usou um corticoide, porque usou um antibiótico, porque usou um antifúngico, porque usou um um omeprazol, um pantoprazol, tá certo? Então cura sim, tá Serena? Corticoide acaba com o sistema imunológico sim, tá Silvia? Mas tem casos que precisa ter o corticoide, tem casos que precisa ter um antibiótico, tem casos que precisa ter um antifúngico. E aí o que a gente faz nesses casos que precisa ter a medicação? Associa terapia nutricional. Só que você muitas vezes não é ensinada a fazer essa terapia nutricional. Eu nunca fui no médico quando eu ia, que eu tinha as minhas doenças e o médico falava olha, associado com isso você tem que fazer uma terapia nutricional. A primeira vez que eu fui procurar ajuda por conta de pele eu tinha 16, 15, 16 anos. Nunca ninguém falou isso pra mim. Então sempre que vocês precisarem usar a medicação vocês terão que aplicar a terapia nutricional para vocês controlarem o sistema imunológico de vocês. É um processo de reabilitação do sistema imunológico. Tá certo? Então tá tudo bem. Vai usar a medicação? Pode usar. Igual a a Nátria deu o depoimento dela aqui. Ela fez uma cesárea. Ela fez uma cesárea e teve uma enxurrada de antibióticos. Associado com esse processo ela foi lá e aplicou a terapia nutricional e ela se recuperou. Você concorda que ela poderia ter ficado mais frágil ter ficado mais doente tomou antibiótico estava amamentando passando por uma situação nova, alterações hormonais e ela teve resultado menos mesmo passando pelo purpério. Então mulheres já sabem né? Juliana comentou aqui quantas combinações de alimentos. Então essa parte das combinações de alimentos que foi disponibilizada na consulta aula 2 claro que a parte completa está toda dentro do método. Eu não tenho como expor o tratamento aqui para vocês dentro dessas consultas aulas que eu vou soltando do nosso aquecimento. O que vocês já vão fazendo é colocando em prática aquilo que foi orientado. Aí depois vai ser liberada a consulta aula 3 que vai complementar e depois o conteúdo integral vocês encontram no método SP. Tá? E aí não vai ficar nenhuma dúvida porque vocês vão receber todo o suporte. Mas basicamente o que vocês precisam já ter em mente é que a digestão a nossa digestão com o passar das décadas dos anos ela não é a mesma. Então a quantidade de ácido a quantidade de enzima digestiva é natural que vai perdendo. E não é só ah vou tomar alguma coisa para ajudar na digestão. Não. Porque não adianta você tomar alguma coisa para ajudar na digestão porque nem sempre isso vai ajudar na absorção. então por isso que você tem que ter uma cautela na hora de combinar os alimentos quando você está com síndrome fúngica com candidíase com queixas com baixa imunidade é nessa situação que você tem uma cautela. Igual dei o exemplo das duas proteínas. Quando mistura a proteína vegetal e animal para deixar o seu corpo mais de férias para você facilitar a absorção. Então isso é algo relativamente simples de se fazer. É só não misturar. E aí você não mistura e você facilita a sua absorção tá bem? Ah! Sol e luz estética maravilhosa. Feliz ter você por aqui. Bom, mulheres está liberado. Eu não vou conseguir ler todos os comentários. Estou muito feliz com a participação de vocês com a interação aqui. Eu vou continuar essa semana só amanhã que possivelmente eu não vou conseguir entrar ao vivo. Amanhã ou depois de amanhã não tenho certeza que é quando eu estou voltando para São Paulo. E durante essa semana toda eu vou acompanhando vocês vou tirando as dúvidas também pelos stories nos grupos estejam presentes nos grupos para vocês receberem os materiais da consulta aula 3 que é de extrema importância. E quem não assistiu a consulta aula 2 agora é o momento. Então você fecha aqui eu vou sair do ar você vai lá assistir a sua consulta aula 2 e depois você volta aqui para comentar o que você aprendeu tá certo? E quem tem dúvidas em relação a essa alimentação serve para para o meu caso igual a Ana Cláudia colocou aqui e para quem é diabético tem candidíase crônica serve, tá? Porque o controle da carne glicêmica é um dos pilares que são necessários para você não deixar o fungo crescer. Então vai ajudar sim no caso de doenças crônicas. E sobre outros outras dúvidas a consulta aula 3 e 4 é só tirar dúvidas basicamente. Então eu vou tirar muitas dúvidas de vocês. Então estejam aqui se organizem assistam o conteúdo anotando marquem a data do início do tratamento de vocês. Então qual foi a data que você começou a assistir a consulta aula 1? Ah, foi dia 18 de setembro. Então anota essa data. Não, foi hoje, Sheila. Hoje, dia 20. Então anota essa data e coloca um prazo para você. Qual é o prazo que você vai cumprir o seu tratamento? Então qual é a data de outubro, novembro que você vai finalizar? Tem gente que vai finalizar em outubro, tem gente que vai finalizar em novembro, tem gente que vai finalizar em dezembro. Só que se você não começar agora em setembro, no final de setembro você não vai fazer em 2023. Então por isso marca essa data. Anota isso e se compromete. Então você anotando você faz esse reforço de comprometimento. Porque quem não anota dificilmente realiza sonhos. E já anota os sonhos aí que você quer realizar depois que você eliminar esses sintomas também. Isso faz parte do processo, tá bem? Então mulheres maravilhosas, bem-nutridas, já chamo vocês todas de bem-nutridas porque essa será a consequência aí que vai, se você continuar por aqui, é isso que vai acontecer você entrando no método, tá bem? E sobre gestante lactante, sim, foi muito importante o depoimento da Nathalie porque muita gestante procura aqui e fala eu posso fazer e tudo mais porque tem a sensação que a alimentação não pode ser feita no caso da gestação e pode sim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias, tá bem? Ok. Um beijo para Portugal. Um grande beijo. Um grande beijo para vocês. Ótima noite. Seguimos juntas aqui essa semana. Vai lá assistir a consulta aula 2 se você não assistiu e depois volta aqui para fazer o seu comentário para eu saber o que você achou, tá bem? E depois de amanhã, nos outros dias eu vou tirando todas as dúvidas de vocês. Você não vai ficar com dúvida. Fique tranquila que dúvida você não terá. Um beijo, ótima noite e seguimos. Clica lá no link da Bill que está lá o link para vocês poderem assistir, tá bem? Um beijo. Boa noite. Tchau.